Aqui no Top Notícias, nós já mostramos a história de Mariana de várias formas. E hoje você vai conhecer como uma artesã conseguiu fazer isso com cabaças. A artesã Josimara Santos apresenta em Mariana uma exposição que conta a história da cidade feita em cabaças. A cabaça a gente conhece como abóbora d'água. Então você pode consumir o fruto e aí quando o fruto seca lá no pé, ele vira cabaça, que é o objeto que eu trabalho. Então ela é assim, né? Aqui ela está rústica, ainda sem nenhum tratamento. E aí ela tem que passar para um tratamento, porque pode dar bicho, cupim e tal. Então a gente limpa ela toda, abre, igual vocês estão vendo nessa aqui. Tira toda a semente de dentro, todos os resíduos que tem dentro e joga um remédio. Depois é saber usar a criatividade para utilizar o formato da cabaça e transformar em arte. A Jô usa biscuit e isopor para compor os braços e a cabeça, a custo médio de 15 reais cada. As cabaças podem ser encontradas no Mercado Central de Belo Horizonte. Nas peças apresentadas, a artista retratou a história de Mariana em cerca de 60 peças. E aqui eu peguei algumas personalidades. O Alfonso de Guimarães, que foi nosso juiz e tal. O Dom Luciano, que foi nosso bispo que faleceu recentemente. E aí eu quis homenagear também algumas pessoas que ainda estão vivas. Então eu peguei a Dona Hebe, que é um símbolo de Mariana, e o Fernando Moraes, que é um escritor também, que morou aqui há muitos anos. Ela também retratou o início da colonização de Minas Gerais e vários elementos típicos do jeito caipira, muitas vezes associados ao jeito mineiro de ser. E claro, a religiosidade local não podia ficar de fora. O casamento em si, né, que sempre é muito tradicional aqui em Mariana. Então tem o noivo, a noiva, o padre, as freiras, que é que tem muito. E aí o Santos, eu quis pegar alguns daqui. Nossa Senhora do Carmo, São Francisco, São Roque, São Judas Tadeu, o São Longuinho, que todo mundo conhece lá, dos três folhinhos, e o São Dantônio. Transcrição e Legendas Pedro Negri